Com o risco de correr Com o risco de amar, com o risco de correr Com o risco de sofrer Com o risco de amar e sofrer Com o risco outra vez Corro o risco de correr, corro o risco de correr, o risco de amar e sofrer outra vez Corro o risco por você, corro o risco de correr, corro o risco de correr, o risco de amar e sofrer outra vez por você Mas mesmo assim vou correr o risco, correr, 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 eu vou Como o risco de correr Como o risco de correr Como o risco de correr Como o risco de amar Como o risco de correr Como o risco de correr O risco de amar Como o risco de sofrer Como o risco de correr Como o risco de correr O risco de amar e sofrer Como o risco outra vez Como o risco de correr Como o risco de correr O risco de amar e sofrer outra vez Corro o risco por você, corro o risco de correr Corro o risco de correr, o risco de amar e sofrer outra vez por você Mas mesmo assim vou correr o risco, correr, 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 correr Corro o risco de correr Corro o risco de correr, o risco de correr, 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 correr